Fala tio Chico, beleza? Oi Cleiton Eu tava aqui no Facebook e vi a publicação Num grupo que tem de motociclista Aqui do Rio Grande do Sul E a publicação é de Rádio Vale Viejo E ali tem Eles tão falando que Um motociclista brasileiro Ferido ao chocar contra um Camelido Em plena cordilheira Um violento Sinistro rodoviário ocorreu Na Rota Nacional nº 60 Na altura do quilômetro 1497 No Passo de São Francisco No local Um homem de nacionalidade brasileira No comando de uma motocicleta BMW 1200 Vindo do Chile colidiu frontalmente Com uma vicunha caindo pesadamente Sobre o banco Que eu acho que é dizer sobre o chão E Eu queria saber Como é que fica a situação Que nem ele foi removido para o hospital De Luiz Agote De Fiambá lá Como é que fica Os custos É cobrado Ou tem algum tipo de seguro Para quem viaja Para fora do país Tem E também De lá que muitas pessoas Daquela localidade Reclamando que os brasileiros Vão para lá E Correm demais Mesmo não conhecendo o caminho Ando em alta velocidade Muitas críticas Até um pouco de xenofobia É isso aí Grande abraço Cleiton Cleiton Um beijo Segue aí Algumas fotos Do acidente Que eu vou te mandar Obrigado Cleiton Interessante O Cleiton Tem trazido Algumas informações Interessantes Ele é do sul Do país E interessante Essa 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 reflexão Dos viajantes Nós brasileiros Acabamos Viajando em alta velocidade E corremos Esse tipo de risco Sim Cleiton Há um seguro Há um seguro Saúde Para a viagem Inclusive Quem quiser fazer Esse tipo de seguro De saúde Que é importantíssimo Da mesma forma Que você faz O seguro Da sua moto Você tem que fazer O seguro Saúde Um plano de saúde Para a viagem E você pode entrar Em contato Com a BNP Seguros Que está aqui Na descrição Pode falar Com o Edu Pode falar Com o Renan Tá Inclusive O Edu Que está agora Ao vivo Quem quiser mandar Mensagem para ele Para tirar mais dúvidas Tanto de seguro De moto De carro E o seguro De plano de saúde Um seguro De viagem De saúde Você pode mandar Um whatsapp Agora para o 11 DDD 11 9 766 9981 Pode falar com o Edu Ou entrar em contato Com o Renan Aqui na descrição E pedir Mais informações Sobre o seguro De carro Moto Todo mundo aqui Vai ter desconto Tá na BNP Todo mundo Absolutamente Todo mundo E é importante Exatamente Você fazer Esse tipo De seguro Para esse tipo De situação Que pode ocorrer Ou Um outro Problema qualquer Que você possa ter Qualquer outro Problema de saúde Que você possa ter Fora do Brasil Você precisa Ter esse seguro Tá É importante Que você faça Esse seguro Durante a viagem Então Tem um seguro Obrigatório Dependendo do país É o seu Apex Ou a carta verde Tá E é importante Fazer Segura Obrigatório Para a motocicleta Que é como se fosse O nosso DPVAT E o seu Apex E a carta verde São obrigatórios Nesses países E é importante E necessário Ser feito A BNP Faz isso Tá A BNP Faz esses documentos Que são obrigatórios Nesses países E é importantíssimo Que você faça O plano de saúde De viagem Para quando acontecer Uma situação dessa Gente Pode ser De um acidente Como uma É Infecção intestinal Que é uma coisa Mais simples Por exemplo Você comeu Alguma porcaria E você tá passando mal Tem que ir no hospital Para tomar soro Qualquer coisa Tem que ter um plano Desse De saúde Para viagens Uma infecção intestinal Que é uma coisa Até comum Para viajantes Que estão lá Comendo Come qualquer porcaria Passa mal E tem que viajar de moto Isso aí é Uma coisa básica Para todo mundo Que vai viajar de moto Então você Que vai fazer Viagem de moto A BNP Também faz Esse tipo De seguro Você vai fazer O seguro De carta verde Com a BNP Você vai fazer O seguro Sua Apex Você vai fazer O seguro De saúde Para viagem Mesmo que você não Viaje de moto Você vai viajar de carro Vai viajar no mochilão Faz esse tipo De seguro A BNP Faz todo tipo De plano de saúde De seguro Desse Deixa eu colocar o Edu Que ele vai falar Sobre isso agora Fala Chico Tudo bom Boa noite Sobre esse caso aí Do rapaz Da BMW Que se chocou Com a vicunha Hoje eu até Conversei com o Renan A respeito Alguns pontos Importantes Primeiro Seguro da moto Você tem que ter seguro Dessa moto Porque você vai fazer Uma viagem dessa O Renan estava me falando Que o valor Do sinistro Desse acidente Ficou em torno De 35 mil reais Trazer moto E mais Algumas outras coisas Envolvidas com acidente Você tem que Não só trazer a moto Tem que tirar a moto Do lugar Tem que levar a moto Lá para o posto Enfim Ficou em torno Acho que de 34 mil O valor exato Então se você vai fazer Uma viagem Você tem que ter seguro Não adianta fazer Segurinho de 200 quilômetros Tem que ter seguro Ilimitado Outro ponto importante É sobre esses animais Eu já tinha falado Na nossa live O número de animais Nesse tipo de viagem É enorme Tem muitos animais Na pista E vicunha, guanaco E lhama É igual mato Tem para tudo Quanto é lado Não adianta O cara querer correr E outra coisa Você vai olhar Você está pilotando Você não tem que olhar Só para frente Logo e imediatamente A frente da tua moto Você tem que ter uma noção Do que acontece Lá na frente também Então Não posso afirmar Que o cara estava correndo Mas Eu não vi Um bicho desse Correndo que nem louco Então para o cara Estar de moto E a vicunha Atravessar na pista E pular em cima Acho pouco provável Mas Às vezes passam manadas Inclusive na abertura Do meu vídeo Mostra uma manada Passando Dos meus vídeos Que eu estou soltando Mostra uma manada De vicunha Passando na frente Então é É isso O camarada vai fazer Uma viagem dessa Tem que ir para contemplar O lugar Então velocidade 100 por hora 110 No máximo No máximo Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Isso que você falou É uma dúvida recorrente Muita gente pergunta Chico Se nós só fazemos de moto É interessante isso E não Nós fazemos de tudo Inclusive eu já fiz Até seguro de bicicleta Empresa Casa Saúde Enfim É Então pessoal aí Qualquer tipo de seguro E tem que ter Pessoal Tem que ter Porque Você vê Eu fui para lá E tive uma pedra no rim E aí Como é que você faz Uma situação dessa Quanto vai custar uma conta Exatamente Pode ser uma coisa Muito simples Como uma infecção intestinal Que você vai no hospital Toma um soro Mas você vai estar Coberto com seguro Como uma coisa Muito mais complicada Que foi que o Edu Passou com pedra no rim Foi simples De resolver Até Ainda bem Mas na hora É uma situação Que pode ser Um monte de coisa Mas sem O atendimento médico Fica difícil fazer o diagnóstico Então o Edu Ele conseguiu fazer Tudo direitinho Mas Pensem nisso Na hora de fazer uma viagem Vocês precisam Além de ter o seguro Da moto O seguro obrigatório Para esses países Sua PEC E a carta verde Vocês precisam Também ter o seguro Com plano de saúde Para ficar parecendo Que é uma propaganda Somente Mas não é Além de ser Uma propaganda Do meu patrocinador BNP É uma dica De viagem Não se viaja Para fora do país Sem seguro De saúde Tá Não façam isso Então Obrigado aí também Ao Ao Clayton Que mandou essa mensagem E a dica também Do Edu Que acabou de fazer Uma viagem Dessa para o Atacama Em dezembro E é esse rolê Mesmo Galera É rodar 100 por hora Porque você tem Tempo para fazer Uma frenagem Ainda mais Numa moto Que tem muita segurança Não vamos julgar O colega Que sofreu acidente A gente não sabe Como é que foi A situação Mas a prudência Sempre deve ser Colocada em primeiro lugar Mas também Não estou dizendo Que o colega Foi imprudente Espero melhoras Do colega Que sofreu acidente Que sofreu acidente E aí E aí E aí E aí E aí